Gente, hoje eu vim trazer um update da chapinha, a chapa da Polishop, essa daqui, Emington, a versão Shine Therapy, depois dessa verdinha eu acho que foram lançadas uma ou duas versões que eu não cheguei a testar. Eu tenho essa chapinha aqui, eu acho que eu fiz o vídeo pra vocês há mais ou menos um ano, ou sei lá, uns oito meses, foi o ano passado que eu postei. E desde então muita gente me pergunta ainda se eu recomendo, se eu continuei usando, se eu comprei outra, não. Eu não comprei outra, essa chapa aqui eu uso pra finalizar o meu cabelo, e agora quando a progressiva começa a sair, que eu quero um efeito super liso, chapado no meu cabelo, eu passo desde a raiz até as pontas. Mas assim, uma vez ou outra, eu odeio fazer chapinha no meu cabelo inteiro. Assim, já tenho bastante experiência com ela, né, pra poder dizer pra vocês se eu compraria novamente, se eu ainda recomendo a compra. Queria começar mostrando ela, né, como ela é fácil de conservar. Eu não sou uma pessoa muito cuidadosa, eu sempre viajo pra casa da minha mãe e levo ela na mala, meio que de qualquer jeito, sabe? E ela fica guardada ali, eu tenho uma caixa no banheiro, eu coloco secador, chapinha, tudo junto. E eu fiquei impressionada porque ela ainda tá muito conservada, né, as placas estão perfeitas, então ela tá toda assim, muito bem conservada, continua funcionando do mesmo jeito. Como vocês sabem, essas placas aqui tem aquela tecnologia que eles falam, que libera óleos, não sei o quê. No começo, assim que eu comecei a usar ela, não sei se por causa dos óleos, quando ela esquentava, ficava um cheiro estranho, sabe? Parecia algo queimado, como se fosse o óleo queimado ali, eu nunca senti, assim, nossa, passei a chapinha no meu cabelo e saiu óleo. Não, não é bem assim. É uma tecnologia que eu acho que só eles mesmo pra conseguir explicar. Hoje em dia eu não sinto mais esse cheiro, sabe? Não sinto. Eu gosto dela porque ela não é daquelas chapinhas que você passa e o cabelo sai fumaçando, sabe? Ela não sai muita fumaça. Isso me dá um certo conforto em usá-la, né? Eu disse pra vocês, naquele primeiro vídeo que eu vou deixar linkado aqui pra quem não assistiu, eu falei pra vocês que senti a falta da minha Taif Turmaline, que era a minha chapa de cerâmica. Essa é uma chapa de cerâmica, não é uma chapa de titânio, tá? Chapa de titânio a gente usa só para processo de escova progressiva. Não pode ficar usando todo dia, usando pra finalizar, usando pra fazer caixo. Não pode porque danifica, ela é uma placa própria, sabe? Pra atingir o calor máximo e selar ali o cabelo no processo de escova progressiva. Da mesma maneira que essa daqui de cerâmica não pode ser utilizada. Ai, Joyce, mas eu tenho e eu quero utilizar. Daí é um problema seu, cada um faz o que quer com as suas coisas. Mas ela não é indicada pra o processo de escova progressiva, mesmo porque essas placas podem danificar. Como eu dizia no outro vídeo, eu tinha falado que sentia falta da antiga chapa de cerâmica que eu tinha, que era a Taif Turmaline, modelo antigo. O antigo ele era grosso, assim, a chapa era mais grossa que essa. Saiu de linha e agora eles têm o modelo novo. Não sei se é tão boa. Eu só tive o antigo durante quase 10 anos, sei lá, e eu só me desfiz dela porque ela caiu no chão e a placa caiu. A placa simplesmente soltou, não tinha mais o que fazer, então eu tive que comprar outra. Não dizendo que essa daqui não tem a mesma qualidade, mas essa aqui, ela não dá tanto brilho no meu cabelo quanto a Taif Turmaline dava. A Taif era um negócio de louco, passava assim, vinha aquele brilho, sabe? Muito top aquela chapinha. Ainda quero comprar essa versão nova, até pra comparar com essa daqui, acho que vai ser interessante, né? Mas por hora, o que eu tenho, assim, comparando as duas a dizer é isso. Essa não dá tanto brilho quanto a Taif me dava. Mas de resto, assim, ó, não sinto que quebra meu cabelo, não sinto que resseca as minhas pontas. Quando eu tenho que alisar bastante o meu cabelo, a raiz alta, não sei o que, quer igualar, né? Porque às vezes fica o comprimento liso, com a raiz autona. Então eu sempre uso ela na temperatura de 160 graus. Ela vai de 150 até 230. Tá? Eu sempre uso nessa temperatura, 160 graus, porque eu acho que é muito gentil com o cabelo, sabe? Tem que passar um pouquinho mais de vezes ali pra alisar. Mas eu acho a temperatura, assim, ideal pra não danificar o cabelo. Já usei ela na temperatura mais alta. E, assim, usando a temperatura mais alta, o bom é que tem que passar menos vezes pra já ver o efeito liso, né? Mas pra quem, assim, não gosta, né? Tem cabelo fininho, usa na temperatura baixa, que dá super certo. Acho ela muito resistente, porque como eu acabei de falar pra vocês, eu não sou uma pessoa cuidadosa, eu sou muito, muito desastrada. Eu derrubo tudo, sério, tudo. Ela já caiu da bancada ali, geralmente eu coloco ela em cima da piva, vou passando, e às vezes eu esbarro no fio, aí ela vai pro chão. E, assim, nada aconteceu. Acho que ela já foi pro chão umas duas vezes, tá? Derrubei ela já umas duas vezes. E, assim, muito resistente, resistiu. Igual a minha Taif, né? A Taif, meu Deus do céu, ela tinha 10 anos. Quantas vezes ela foi derrubada, eu perdi as contas, até que derrubei ela uma última vez, e aí, de fato, ela faleceu, perdeu a vida. Coitada. Eu acho que esse negócio do brilho, que eu sentia com a Taif, e não sinto com essa, tem muito a ver com a placa. Ó, a placa dessa daqui é fosca. E a placa da Taif era, sabe, espelhada? Tipo, aquele black piano, era espelhada. Eu acho que isso que fazia diferença em selar e refletir brilho, sabe? Por isso que eu quero comparar, quero comprar alguma outra aí de cerâmica, mesmo que seja a Taif Turmaline novamente, que tenha essa placa espelhadinha. Não sei se vocês conseguem me entender do que eu tô falando. Sabe aquele preto black piano? Aquele, fica meio... Quando você olha assim, reflete. Essa daqui não reflete, é fosca, tá vendo? Chegar aqui pertinho. É uma placa totalmente fosca. Eu acho que esse brilho, sabe, que eu sinto falta é disso. É uma chapinha bivolt, né, o que facilita muito a minha vida, porque horas eu estou aqui em Caraguá, que é 220 volts, horas eu tô em São Paulo, que é 110. E então não corro o risco de queimar, como aconteceu com o meu secador da Taif. Eu tinha um Taif Vulcan, que eu gostava pra caramba. E eu liguei ele, assim, distraídamente. Fui fazer o cabelo da minha mãe, tava super distraída, conversando. E aí liguei ele direto na tomada, ele pegou fogo, literalmente, assim, ó, que eu joguei ele na pia, tava saindo fogo mesmo. Então que, né, eu acho que a maioria das chapinhas, né, gente, são... Não, geralmente as chapas de titânio, ou elas são 110 ou são 220. As duas que eu tenho são... Não, eu tenho uma 110 e uma 220. Tá, então eu tô super satisfeito. Eu acho que ela dura bem. Não tive maiores problemas. Se você comprou essa chapinha e teve algum tipo de problema, deixa aqui nos comentários. Porque, como eu sempre falo, a gente se ajuda muito aqui nos comentários. Às vezes eu tenho uma opinião, venho uma pessoa com uma opinião contrária, que pode servir muito pra outra pessoa. Eu sempre deixo livre. Então é isso, minha gente linda. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.